Música Música Bem galerinha, chegamos aqui quase, mais outro boys com ela, a casca galerinha, chegamos aqui mais outro boys com a casca, e vamos partir, você não pode chegar aqui com a armadura de dragão, hein, então vambora, vamos pra ela, vamos ver se vai dar a armadura de dragão, mas, lembrando a vocês, isso é chinelada no joinha, galera, aquela chinelada no joinha bem dada, viu, galera, tem que ser chinelada, tem que poder compartilhar meu trabalho e chamar os amiguinhos para verem conhecer, se inscreveram, né, vai ver ali ó, vambora, Oxi, você errou tudo, gente, ah, não tá errando o filho, maluco, já tá falando do cara doido, eita, já tá falando do maluco, tem esse maluco aqui ainda, acho que eu nem preciso matar esse doido, ah, eu vou matar ele, só porque ele tá atirando bombinhas em minha pessoa, ó, aqueles ali eu não preciso não, vou vir aqui só pra matar esse cara aqui escondido, pronto, Pronto, galerinha, é isso aí, vou tentar acertar aquele camarada lá em cima, hein, deixa eu ver o que vai dar, aquele cara bem ali, ó, não vai dar em nada, vou tentar de novo, bom, acertei e chamei a atenção do mesmo, né, desceu, vem, filhão, isso, vem, vem ele, ó, vem, cara, não para não, cadê ele, ué, não para não, filho, vem cá, vem, 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 isso, doido, vambora, 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 pronto, bom, por aqui que a gente vai fazer, porta caminho, galera, vamos passar por aqui, ó, por aqui que é mais de boa, não preciso da besta, não vou usar besta, por aqui, ó, a gente vai passar correndo, não preciso matar esse camarada aqui, então a gente vai embora, aqui assim, ó, que beleza, vem, galera, pronto, fazer o corta caminho, pronto, pronto, e partir para o boss, hein, galera, bora, partir para aí, armadurinha, de Dragonite, com a ajuda desse camarada aqui, vamos ver o que vai dar na armadurinha, de Dragonite, vambora, vambora, vamos lá então, como que vamos, vai que as minhas flores verdes estão acabando, vou comprar mais, boa, armadura de dragão, galera, vou botar a arma em boa de novo, a casca está sofrendo em alguns bosses, galera, entendo isso, a casca está sofrendo em alguns bosses, e aí a senhora que... jáеля pra lá, e aí ? e aí ? e aí e aí e aí Kimarala Gurubicha Oi Para que eu vejo um negócio Né, papadá Boa E aí, maluco Tu vai acertar um cara ou não vai? Ih, cara Ele tá tentando acertar o cara Pegue, galera Ai, já tem que ele sair Tomar um negocinho aqui Estudada na cara Tomar um negocinho pra garantir Vai, pega primeiro Pronto É, não foi tão suave assim Mas Conseguimos a vitória Olha, galera A gente vai derrotado Armadorinha de Dragonite Derrotando com a casca É isso aí, galerinha Então Partiu pro próximo Boys Eu volto aí com mais um vídeo Valeu e fui E aí E aí E aí E aí E aí